Olha, essa aqui é para a família toda, a Bizu, a primeira vez que eles estão fazendo Shop Tour, o Rafael estava me contando, eles trabalham geralmente no atacado, né? O preço direto do atacado para o varejo. Agora eles vão atacar no varejo, entendeu como é que é o lance? Então tem muita coisa que você encontra aqui, moda masculina, moda feminina e moda infantil. Infantil, e cama, mesa e banho também. Também, e olha, se você comprar acima de 40 reais, ele pode facilitar em 4 vezes. 4 vezes. E abaixo disso, sempre tem um diálogo amigável, certo? Sempre, se não tiver dinheiro, a gente se ganha um choquinho. Vem conversar, vem conversar. Vamos mostrar algumas coisas aqui, vamos começar pela parte de lingerie. A peça por quanto, hein, Rafael? 3 reais. 3 reais, aqui ó, vem desse lado, quanto? 3 reais? 3 reais. Então olha, tanto calcinha como sutiã, 3 reais, tá? Agora aqui ó, camisetas femininas. Regatas. Regatinha, quanto que você faz? 4,50. 4,50, qualquer uma? Tanto liso, com detalhes, estampada, com fio tinto. Repete o preço? 4,50. Bom, o preço dele, hein, gente? Ô, 4,50, ó. Calça jeans, quanto é que você faz? 11,90. Da Mushi, 11,90? 11,90. Essa o que que é? Unissex, masculino e feminino? Tem unissex, masculino e feminino também. Repete o preço? 11,90. Aqui pras crianças, ó, conjunto em moletom, com capuz. Quanto que você faz? 6 reais o conjunto. 6 reais, o conjunto? O conjunto. Não é a peça, é o conjunto. Não, não, o conjunto. O conjunto. E aqui ó, pra terminar? Calça slink. Calça slink, tá? Com peseira. Quanto que você faz? 12 reais. 12 reais a calça. Olha, não para por aí. Vamos supor, você comprando acima de 35 reais, agora a gente passa pra cá. Acima de 35 reais, você ganha presentinho. Ou você escolhe um perfume, sniff, sniff, ou uma camiseta básica com um grande branco na frente e um grande branco atrás, certo? Certo. Venha! Eles estão direto aqui, ó, inclusive, aos domingos, das 10 até as 14. O endereço do Abizu, Avenida João Dias, 1228, Santo Amaro. Qual é o telefone? 541-7983. Acabou! E aí